A Camila vai trazer a informação pra gente aqui no Balanço Geral sobre os casos de Ômicron em Aparecida, casos já confirmados. Camila, boa tarde, conta pra gente aí. Pois é, Aloares, essas duas mulheres de 20 e 46 anos acabaram testando positivo e aí o sequenciamento genômico feito aqui por Aparecida de Goiânia acabou apresentando então que elas têm essa variante Ômicron. A Erika Lopes tá aqui com a gente, ela é responsável por esse programa de sequenciamento genômico aqui de Aparecida de Goiânia e vai explicar um pouco mais pra gente como é que foi toda essa situação. Essas duas mulheres, elas tiveram contato com um casal que veio da África, um casal que não sabia que tinha, que tava contaminado, né, tava assintomático, fez o teste, deu negativo, ou seja, eles tinham tudo pra não estarem transmitindo essa doença, não sabiam e essas mulheres acabaram contaminadas num evento religioso e no começo de dezembro foi isso? Boa tarde pra você. Boa tarde. Nos dias 8 e 9 de dezembro, duas moradoras de Aparecida de Goiânia testaram positivo pra Covid e nos relataram que tiveram contato com um casal de missionários que veio de Luanda, na África. Nós iniciamos então uma investigação epidemiológica e soubemos que esse casal desembarcou no aeroporto de Guarulhos no dia 3 de dezembro. Eles apresentaram resultado negativo de RT-PCR e não apresentavam sintomas da doença. Vieram pra participar de um encontro religioso que aconteceu em Goiânia. Diante desse cenário, como a gente sabe da possibilidade de testes falso-negativos ou da possibilidade desse vírus ter permanecido incubado no momento que essas pessoas fizeram um teste, a gente decidiu passar essas duas amostras positivas das moradoras de Aparecida pelo sequenciamento genômico. E no início de, na manhã de domingo passado, o resultado veio positivo pra variante Ômicron. Érica, o que a gente pode falar já dessa variante? O que a gente já sabe? A gente ainda tá no início de alguns estudos, né? Estamos com medo, ela foi declarada aí como variante de preocupação pela Organização Mundial de Saúde. O que a gente pode falar sobre essa variante? Ela é mais perigosa, não sabe? As vacinas, elas também combatem, elas também evitam a forma grave dessa variante. O que a gente pode dizer? Essa é uma variante que surgiu em meados de novembro na África e ela despertou a atenção de toda a comunidade científica por carregar uma série de mutações. São 50 mutações, 32 delas só na proteína Spike, que é esse ponto de ligação do vírus com a célula humana. A variante foi classificada como de preocupação pela Organização Mundial da Saúde e vários estudos estão sendo conduzidos no mundo para nos dar resultados mais concretos se ela é capaz de causar algum impacto nesse cenário epidemiológico. Então, a gente tá aguardando mais informações sobre se essa variante, ela consegue provocar mais hospitalizações, complicações ou até mesmo óbitos. Em relação às vacinas, já saíram alguns estudos mostrando que a eficácia em relação à contaminação, ela cai em pouco em relação a várias das vacinas, mas ainda assim, o esquema vacinal completo, ele confere alguma eficácia em relação às complicações provocadas por essa variante. Agora, o programa de sequenciamento genômico aqui de Aparecida, ele faz isso constantemente. Então, a Aparecida tem essa preocupação justamente de encontrar, mapear e também poder fazer, conter esse avanço dessas novas variantes aqui no município? A Aparecida tem um dos maiores, se não for o maior programa de sequenciamento genômico do país. A amostra são sequenciadas de todas as semanas epidemiológicas e esse trabalho, ele é importantíssimo pra gente acompanhar a disseminação do vírus na nossa comunidade. Então, a Aparecida já sequenciou mais de 2.200 amostras e a gente acompanha qual tem sido a evolução da pandemia no município. Com essas informações, é possível que o poder público planeje ações que busquem evitar a disseminação ou mesmo qualificar melhor assistência como abertura de novos leitos, caso isso seja necessário. É importante frisar que todas essas medidas, os protocolos sanitários que a gente vem seguindo desde o início da pandemia, tem que ser mantido. Eles precisam ser mantidos. Uso de máscara, álcool, porque isso também pode evitar essas novas variantes que estão agora se manifestando, né? Isso. A nossa intenção não é alarmar a população, mas a gente precisa ser muito cautelosos nesse momento em que faltam algumas informações. Então, todas as medidas de segurança, elas precisam ser mantidas, como o distanciamento social, o uso das máscaras, a higiene das mãos e principalmente a vacinação. Oloares, você tem alguma pergunta? A gente consegue repassar aqui direto pra Erika Lopes. O que eu fiquei curioso, assim, Camila, essas pessoas que tiveram casos confirmados são de Aparecida, mas como o evento religioso aconteceu em Goiânia, pode ser, então, que pessoas de Goiânia tenham tido contato também com essas pessoas contaminadas com a Ômicron, né? Exatamente. Inclusive, foi uma das coisas que eu perguntei pra ela, né, Erika? A gente estava conversando aqui antes. Esse evento foi em Goiânia, ou seja, pessoas que moram em Goiânia podem ter tido contato com esse casal que veio da África contaminado sem saber, né? Isso, a gente sabe que eventos estão autorizados. Estão acontecendo diversos, não só religiosos, esportivos, particulares, shows. Então, a nossa orientação é pra que as pessoas que participam desses eventos, elas mantenham, na medida do possível, o distanciamento social e caso manifestem sintomas ou tenham tido contato com alguém que teve o diagnóstico da Covid, procure as unidades de saúde, agende o teste e faça o RT-PCR, que é o padrão ouro pro diagnóstico da doença. Em Aparecida, a testagem em massa é oferecida desde o início da pandemia. O município já ofertou mais de 400 mil exames de RT-PCR. Agora, a gente estava numa ação, Erika, agora há pouco, mostrando o aeroporto de Goiânia, né, que a Prefeitura de Goiânia passou a oferecer esses testes de graça pra quem desembarca. Uma coisa que me chamou a atenção é que esse casal que veio da África, o casal missionário que fez esse evento, que estava nesse evento, eles não tinham sintomas e tinham feito o teste, tinham dado negativo. Eu queria que você explicasse pro telespectador que o teste pode dar negativo mesmo que o vírus esteja circulando aí no corpo, né? Dependendo do momento da testagem, esse resultado pode ser um falso negativo. A gente não está atribuindo a infecção diretamente a esse casal de missionários. É o contato com eles que fez despertar o alerta na Secretaria de Saúde pra realização do sequenciamento genômico. Mas por isso que é muito importante a manutenção de todas as outras medidas, uso de máscara, higiene das mãos, pra que a gente, pra que a contaminação, ela não continue acontecendo. A gente agradece muito pelas suas informações, sua participação aqui. Além desses dois casos confirmados aqui em Aparecida, a gente tem dois casos aí em investigação em Valparaíso de Goiás, viu, Loares? Ô, Camila, só pra gente encerrar uma última pergunta. Essas pessoas que tiveram confirmação para a Ômicron, como é que está o estado de saúde delas? Acho que nós perdemos o contato com a Camila, mas eu fiquei curioso... É, que essas pessoas que tiveram a confirmação, essas duas mulheres de 20 e 46 anos, como elas estão? Elas estão em casa, estão recebendo atendimento, inclusive em monitoramento também pela Secretaria? No momento do diagnóstico, elas estavam muito sintomáticas, elas apresentaram febre, tosse, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, uma série de sintomas compatíveis com a Covid. Mas relatam estar melhores, com sintomas leves e seguem em isolamento domiciliar, sendo acompanhadas pela Central de Telemedicina do município. Agradeço pela sua participação, pelas respostas aqui das nossas dúvidas. A gente segue acompanhando toda essa situação, né, Loares? E se protegendo, evitando aglomerações, vamos continuar tentando evitar aglomerações, usando máscara sempre e, claro, álcool gel também, para evitar aí a contaminação, tentar, né, Loares? Evitar a proliferação de mais essa variante Ômicron aqui no estado.